Vídeozinho de atualização dessa cerveja aí que foi lançado há mais ou menos uns dois anos pela Harnik de lá pra cá. Algumas coisas mudaram, outras nem tanto. Fica comigo nesse vídeo aqui até o final pra você descobrir o que que foi. Beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Júlio César, eu sou sua família de cervejas. Diretamente dos Alpes e Jucanos, desbravando o universo cervejeiro para que a experiência não doa no seu bolso nem assuste o seu paladar. E sim, isso aqui tá ficando grão pra caramba, né? Mas enfim, já vou agradecendo aí a Lília Carvalho, que foi quem colocou. Ele colocou essa cerveja aqui no meu radar. Já há muito tempo eu não encontrava essa cerveja aqui. Não encontrava, não prestava atenção, mas enfim. Ela bebeu outro dia, né? Ela comprou outro dia. Nunca tinha bebido, comprou, pediu minha opinião antes de beber. Eu oprimi minha opinião e tal. E aí depois, quando ela me mandou uma foto, eu vi que ela tinha te mudado. Eu falei, poxa, deu uma diferença. Um tempo atrás, um tempo atrás não, mas um tempo atrás, né? Mais ou menos aos dois anos, quando ela foi lançada. Se não me engano, foi outubro de 2021. Acho que foi outubro de 2021. Eu fiz o primeiro vídeo. Eu acho que o card vai aparecer aqui, né? Eu acho que é aqui que vai aparecer. Eu fiz o primeiro vídeo dela e tal. Na época, reclamei da cor da latinha. Que pela minha idade avançada me atrapalhava muito. Porque a latinha era branca e as escrituras eram prateadas. E agora a latinha já deu uma mudada, já deu uma melhorada aqui na questão de você enxergar. Das informações técnicas aqui da cerveja. Ela é uma cerveja de Singapura lançada no início do século XX. Já premiada em alguns festivais cervejeiros aí. E na época eu bebi e fiquei meio decepcionado com ela por conta do preço. Ela estava sendo praticada, né? Na época, se não me engano, eu comprei a latinha 3,39. E hoje em dia eu reparei lá no mercado que a latinha já deu uma baixada de preço. Ou seja, pelo que eu bebi na época e pelo que ela custava, eu achava que não valia tanto a pena. Mas agora ela já abaixou um pouquinho de preço. Está competindo ali no preço da Petra, da Taipave e tal. Enfim, vamos ao... Enfim, é uma cerveja Puro Malte, né? Que no Brasil a gente explodiu. A gente teve uma explosão das Puro Malte. Mas, na verdade, muito mais guiada até pela questão fiscal, né? Do que pelo Puro Malte, sim, meramente falando, né? Vamos lá. É brilhante, né? Pô, minha impressão aqui é que ela está um pouco mais dourada do que na época que eu fiz o primeiro vídeo, né? É uma pegada bem brilhante. A cerveja dissipou um pouco mais rápido do que da outra vez. Ou, de repente, eu que dei mole aqui na hora de servir também. Ah, outra questão, né? Copinha do cervejeiro. Quem é aqui do Rio e forno gastrobia? Dá uma passada lá na Jéssica e ela vai te dar uma moral maneira lá no cervejeiro para você sair da sua zona Pilsen de conforto, né? Na verdade, na sua zona American Light Lager de conforto. Porque eu vou contar para vocês aqui que te enganaram a vida inteira. As cervejas que a gente bebe não são Pilsen, não é só American Light Lager. Mas pode continuar chamando de Pilsen que não tem problema nenhum. No aroma aqui, está trazendo uma pegada que é um pouco de luxo, né? Traz aquele cereal e tal, pô, meio caramelado já. Na época eu peguei um lúpulo herbáceo, eu dei uma olhada no outro vídeo. Mas aqui, realmente, estou pegando pouquíssima coisa de lúpulo. Mas eu acho que cai ainda para esse lado aí mesmo do lúpulo um pouco herbáceo, um pouco floral aqui. E olhe lá, e olhe lá, pô, estou achando ela da primeira vez. Eu acho que ela tem imprimido mais aroma aqui, né? Não sei se em terras brasileiras ela já está dando uma pegada aqui de cereal, né? Já partindo, já pronto para um caramelozinho, que pode até ser uma homoxidaçãozinha já e tal. Mas eu acho que essa daqui está mais pobre em aroma do que da versão do outro vídeo, tá? Saúde, vamos ao paladar. Melhorou a lata, né? A lata deu uma melhorada bastante e tal. O preço, principalmente, deu uma melhorada bem bacana e tal. Só que eu acho que a cerveja, bom, não sei se eu estava impressionado pelo lançamento e tal. Mas, não, na época eu também fiz uma comparaçãozinha delas ali e tal. Acho que agora, pelo preço que ela está custando, acho que ela está ali mais ou menos adequada no mercado. Brigando ali com a Itaipava, com a Petra, né? A Petra já é uma cerveja um pouquinho mais honesta. Também entra um pouco de gosto pessoal, né? Tem gente que tem falado aí que tem bebido Itaipava e eu já tenho um tempinho que não bebo. Mas eu acho que agora ela está brigando aí no mercado mais condizente aí com o sabor aqui, né? A pegada melhorou algumas coisas, a cerveja nem tanto. Mas a pegada da lata, o preço e tal, video atualizado. Vou deixar aí o cardzinho, né? Para o vídeo antigo. Repense cerveja, beba menos e beba melhor. Se beber, vou dirigir já. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!